Uma transferência, Ricardo Martins, aí para cá, hein? Aí para o futebol sul-americano. Pode mexer com tudo aí, especialmente em perspectiva de Libertadores e qualquer outra competição que a gente esteja aqui falando. Estão juntos passeando por aí, hein? É, o Soares e o Messi estão juntos, né? Messi usando chinelo brasileiro, hein? Eu vi também. Está lá no nosso Instagram também, está no Instagram da TNT Sport. Estou de olho no pé dele lá. O Ricardo Martins, o Luiz Cito Soares pode estar vindo jogar aqui no nosso futebol, né? No futebol sul-americano, no River Plate, hein? O que você acha disso? Ótimo! Soares muda o eixo do futebol sul-americano no River? Espetacular! E vou te falar, se passar na próxima fase aí, já pode ter confronto brasileiro com o River, não é isso? No chaveamento da Libertadores? Seria a estreia dele, né? Seria a estreia dele. Porque aí abre a janela de novo pra poder escrever. Seria sensacional. Soares, claro que não é aquele Soares que a gente viu alguns anos atrás, mas aqui vai deitar. Aqui vai deitar. No time do River, que é um time muito bom, vai perder algumas peças. O centroavante lá está indo pro City, né? Que é bom jogador. Fiz o jogo do River aí. Como é que é o nome dele, Formiga? O Álvares. É Álvares que está indo pro City. Olha, Álvares. Ele é muito bom, cara. Ô, moleque bom de bola. Vai chegar pra ocupar esse espaço, né? O River pega agora o Vélez, depois pega Talheres ou Colom e aí pode ser na semifinal. Na semifinal, um confronto contra Flamengo ou Corinthians ou Boca ou Colima, né? São as opções aí. Assim, eu acho muito legal, cara, chegar do Soares. Tomara que o Cavani também faça esse caminho. Que um dia o ídolo do Formiga, o Leonel Messi, possa voltar, o Neymar possa voltar. Eles não vão voltar no auge da forma, evidentemente. Já volta ali quase cavalo cansado. 35 anos e vai completar 36 de janeiro. Só que cavalo cansado que vem da Europa e bom, ainda rende bem aqui na América do Sul. Eu adorei a volta dele. Preferia que fosse pro meu 15, mas tá tudo certo. O Vitor, cara, que realmente, se for confirmada essa contratação, é um nome muito grande pro futebol sul-americano. Acho que pode atrair a atenção de quem tá lá na Europa, mas até o Galhado comentou esses dias, né? Que ou vem Luiz Soares ou Miguel Borja. Sem comparar a qualidade dos dois. Não, calma. Você tá afim de fazer piada hoje, né? Você tá afim de esculhambar o programa. Ou um ou outro. É igual, futebol é ali, é igual assim. É que foi perguntado lá. Ele falou assim, não, um dos dois vai pintar na área, viu, Vitor? Tomara que seja o Luiz Cito Soares, porque seria fantástico vê-lo aqui no futebol sul-americano. O River já era uma grande força. Continua sendo, pelo trabalho do Galhado e por tudo que vem apresentando. Passa a ser com o Luiz Cito ou grande, ou assim, ou aumenta o seu nível de enfrentamento em relação aos demais? É, o River vendeu o Enzo Fernandes pro Benfica, mas com o compromisso de só sair quando acabar a campanha do River na Libertadores. E o Julian Alvarez tá nessa dúvida, né? Se ele se apresenta agora no meio do ano, se ele se apresenta e volta pra jogar no River até o fim do ano, né? Foi contratado pelo City. Jogador muito jovem. Agora com o City contratando o Haaland. Então, não sei se de repente o Guardiola vai querer o Julian Alvarez agora, ou se quer levar pra já emprestar, pra ele se ambientar a Europa e tudo mais. Agora, o Suárez seria espetacular, né? Pro River. Acho que você... Na última temporada o Suárez teve muitas administrações de minutos ali com o Suárez, o Simeone. Em vários jogos, eu e o Formiga fizemos jogos ali que... Os jogos contra o United, tava claro que o Suárez não tinha o ritmo daquele jogo, né? Então o Formiga falou algumas vezes, ó, nesse contexto aí o Suárez não vai jogar. Acho que o Suárez só entra ou se tiver já classificado tranquilo, ou se tiver desesperado. Se o jogo tiver pegado, o Suárez não vai entrar. E não entrou. Acho que ele não jogou um minuto, né, o Formiga? Acho que ele não jogou em nenhum dos dois jogos, né? Então, assim, mas aqui pra cá você vai ter, você vai saber utilizar, vai usar ali com inteligência os minutos do Suárez e acho que ele pode fazer um impacto imediato numa Libertadores, por exemplo. Formiga, até pra você comentar também, né, cara? Olha, é muito legal. Eu acho que o futebol brasileiro poderia, supondo que a coisa não aconteça, é lógico que pro Uruguai, tem que jogar na Argentina, vai jogar ali em Buenos Aires, é muito mais perto do Uruguai. Ele vai ter um estilo de vida muito mais parecido do que com o que ele tem no Uruguai, do que necessariamente ele tendo aqui no Brasil. Mas é uma contratação que eu acho que deveria até fazer com que a gente abrisse os olhos aqui pra possibilidades parecidas. A gente muitas vezes especula e às vezes você vai lá, faz o convite e o cara aceita, né? É, mas eu acho que foi feito agora recente, né? Teve a negociação do Botafogo com o clube onde tava o Ramos, foi tudo certo, o cara acabou não querendo. Talvez se fosse pro River, o Ramos tivesse dado ok, mas é o que se fala, ele quer voltar pra Europa, enfim. Mas eu acho que o Brasil tá atento a esses movimentos, mas é bom pro futebol sul-americano, é excelente pra Libertadores também. Se a gente for olhar do ponto de vista, sabe, da Comembol, eu acho que essa galera ser distribuída é bom, porque senão você fica cada vez mais com o descolamento financeiro, técnico e não tático do futebol brasileiro em relação aos outros, assim, uma dominância que vai aumentar. Acho que não dá pra ficar só a Libertadores sendo Brasil versus River. Tem que ser Brasil versus Boca, versus estudiantes, versus... Mas vai ser Brasil contra Argentina, não vai ser diferente disso. Vai, mas eu acho que você pode distribuir, ver bons trabalhos como já aconteceu na Colômbia, aconteceu alguma coisa vindo do Uruguai, eu acho necessário, inclusive, o produto Libertadores a médio e longo prazo, senão vai ficar algo repetido e replicado aí. Eu gosto da vinda do Soares pro futebol sul-americano. Desde que a Libertadores passou a ser jogada no ano todo, são 24 classificações pra semifinal, 22 de Brasil e Argentina e duas do Barcelona de Guaiaquil só. É isso. Só o Barcelona de Guaiaquil conseguiu chegar à semifinal sem ser do Brasil e Argentina desde que a Libertadores passou a ser jogada no ano todo. E final, evidentemente, sempre com brasileiros e argentinos, ou enfrentando entre eles, ou um contra o outro. Não, e é isso, esquece. Peru, Colômbia, Equador, aí é um fenômeno o Barcelona. Barcelona e Fabio Ambustos, inclusive, um deles. Mas não vai, cara, não vai, não adianta. Nós temos 16 times nesse mata-mata da Libertadores. Quatro não são de Brasil e Argentina, né? Libertar, Emelec, Tolima e Serro Portenho. E na boa, sim, na boa, sim, os quatro vão cair. Também acho, os quatro são azarões aí. Começou um papo de Cavani no Boca também, que seria maravilhoso. Seria sensacional, já pensou? Aí vale a pena até... Vitor Sérgio, você aconteceu isso aí? Esse é o que já foi falado aqui algumas vezes também, né? Eu acho que a gente tá sempre antenado. Só que aqui, eu noto, quando começou o papo de Ramos no Botafogo, a gente mesmo dá uma ridicularizada. E eu acho um erro. Porque grana tem pra trazer. Quando se falou de Cavani no Grêmio, os primeiros a ridicularizar fomos nós mesmos. Gente, o Botafogo trouxe o Seedorf. Um tempo atrás aí, cara. Foi ridicularizado. Quando o Corinthians trouxe o Ronaldo, foi ridicularizado. Mas é o seguinte, né? Os argentinos também... Mas os argentinos também não levam os brasileiros veteranos da Europa. Eles não conseguem, porque os caras querem jogar aqui. E talvez os veteranos argentinos e uruguaios prefiram jogar lá. É normal. Se acontecer isso aí, ó. O primeiro é grande clássico lá. É clássico. Não sei como é que chama nas argentinas aí. Mas nós vamos fazer uma excursão, hein? Pra ver esse jogo aí que vai valer a pena um contra o outro. Não, essa história do... Esse vale, hein? Essa história que o Luiz falou faz muito sentido. Porque se a galera faz um movimento de retorno, na Argentina até maior, né? Os caras têm tatuado. De Maria fechou com alguém já? O escudo, não. Mas é um que também, esse dificilmente... Acho que tem o escudo do time dele tatuado lá. Um, o Lúcio Gonzalez, eu achei já totalmente diferente. É. Esse é um caso raro de um cara que acabou vindo pro futebol brasileiro. E fez história no Furacão, né? Fez história no Atlético o Lúcio Gonzalez. A galera deixou lá. Você acha que teve alguma chance de Maria voltar pro futebol sul-americano? Acho que ainda tá cedo. Acho que ainda tá cedo. Mas um contratinho, depois ele volta.